Vem aqui na frente, amém? Para o futuro. Aleluia, esse é Deus que vem de hoje. Aleluia. 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 Nós nós temos que esse projeto, isso aqui, porque a gente não sabe a bandeira de Marcos, né? Essas bandeiras aqui, a gente não tinha que o Edson usava no jogo, no futebol, não se não organizava. O Balmóis aqui morria, matava a parte da camisa. Nós sacudimos muito bandeira dessas para Satanás dentro de estalho de futebol. Passava horas e horas no outro de uma caixa para mostrar a catacóia, ver sacudir essas bandeiras aqui. Não dessa, né? Mas um curinho estampado nela para Satanás. Mas o Senhor ele transformou. Ele aceitou Jesus na cadeira, não é assim? Aceitou Jesus na cadeira. Ele está aqui, passa a mão de Deus, a mão de sua esposa. E ele está aqui, ele projeta as camisas, ele levanta, ele pode ser, para dizer, projeta. Isso aqui é para levar o nome de Jesus. nós fazemos aqui com tanta alegria, irmãos, que quem vem lá e fazemos, entende o mistério que Deus faz a vida. Quantos amigos eu perdi, eu me lembro que eu tinha uma bandeira desse tamanho aqui, que vai aqui em cima, até aqui embaixo, só o nome de Ivone, de amigo nosso, que havia morrido. Chamava a faixa do CETERN. Agora, você imagina, quantos anos? Tive que carregar o cachorro de amigo meu. Eu tive que ver dentro do velão, no frente da igreja, mas como é desse tamanho, os caras passaram dando tiro na porta com as 300 pessoas dentro da igreja, mataram os comandantes da torcida organizada, entrou todo mundo correndo, pegou a dama do cachorro na minha frente, dama do cachorro, cachorro na minha frente. Ao ponto de eu pensar assim, que vida é essa que eu estou vivendo? Que nem para morrer eu vou ter para isso. mal de eu saber que Jesus ele ia, aleluias, matar o mundo e fazer o que vem para ele. Aleluias. Deus, graças a Deus, colocou o extra em tudo isso aqui, e nós estamos sumando esse projeto. E como a palavra vai nos levantar, porque nós vamos aceitar dentro da boca de fome, nós vamos aceitar dentro da boca de fome, nós vamos aceitar Jesus, nós vamos ver com a fiela, aonde Deus manda e os setores, vai aquele setor, pode ser o mais feio, o mais tardar. Aquela rua, o Jesus comanda a passagem é muito fácil naquela rua, nós temos que ir, se Deus operar, Deus nos guardar, porque tem leões nessa hora. Aleluia. Glorificado o Senhor, não é isso? Nós só queremos que você olhe por nós e que ele vai no seu lugar. uma vez que ele vai dizer, ah, mas esse não é meu chamar, tudo bem, vou te ajudar a você. Marcos 16, 15, ele por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Lá não está falando o índio pastor, índio missionário, não, índio por todo mundo, índio é para todos, é para mim, para você, independente de título ou não, Deus quer que você no índio, anunciando o evangelho e a palavra de Deus. Graças a Deus que nós estamos aqui e fiquem forte, pregando a palavra e ganhando almas para o Senhor. Aleluia. Pedido a Deus aos irmãos, estenda as mãos para cá, quero que você profetize a nossa vida. Porque mais vale uma alma do que o mundo em que nós queremos uma alma. Tem pessoa que fala assim, o campo missionário é na água, o campo missionário é nos Estados Unidos, o campo missionário é onde tem uma alma precisando de ouvir a palavra de Deus. lá no campo missionário lá no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, é onde tem uma alma necessitada da palavra de Deus. Lá no campo missionário. O que adianto ir lá para a África, agora se tem muita pessoa que muitos jovens morreram nas ruas, nas casas de África. O que adianto ir lá para o Estado do Sul, agora se tem muitos jovens na rua, se constituir. O que adianto? Primeiro eu tenho que fazer que em São Maria, depois eu vou por sua terra na terra. Jesus, ele quer levantar você, João, não se acobar, não se intergunte, do Evangelho, porque o Evangelho é poder e Deus não põe isso. É transformação e libertação da vida do homem. Não com a paz de um pouquinho é para ter em cima de altar, mas com a paz de uma alma, para compreender para as armas, para a sua vida, para a sua vida, para a sua alma. que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não está falando essas portas aqui, não está falando a cobra do inferno. É nós que temos que ir lá e fazer isso aqui, A porta do inferno entrar lá e tirar as armas de lá. Aí você vai dizer que você vai me deixar o vídeo é para mim e para você, o vídeo é para você. Onde você está, você pode exercer o vídeo. Onde você convive, você pode exercer o vídeo. Abre na tua boca para falar de Jesus, não se envergonha no Levanha, porque a palavra do Senhor diz que aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei naquele dia. Deus tem que conseguir ganhar a água para colocar a dor nesse negócio de geração por hoje. A geração de um homem tão forte. Jesus tenta levantar o nome do Senhor. Aleluia, ele está confundindo o saco. Jesus está fechando o nome do Senhor. Aleluia, eu tenho sétimo ano de escolaridade. E para onde? Embora eu sou Jesus, Jesus está conhecendo a palavra, o Senhor me usa no fundo, o Senhor tem me levantado, o Senhor tem me dado noção, embora muitas pessoas não respeitem nós. O que ele chama? Eu reconheço o que Jesus fez na minha vida. Eu reconheço, aleluia, e eu glorifico a Deus na onde o Senhor me tirou. Deus abertou as sete tentativas de me sítio contra a minha vida, minha vida, cinco cadeias, e o Senhor me levou e me guardou para quem está de Deus. Porque de uma mãe que falava de Deus. Salve a Maria de Papai, Senhor, agradecer a Deus por nos enfiar esse projeto em nossas mãos. É como o Senhor da minha alma fala, nós ter ido, nós ter ido, eu não descebrado, falado do Senhor Jesus Cristo, Deus ter nos recompensado com almas. O importante é não dar almas para o reino dos Deus. Estamos vivendo nos últimos tempos que hoje pregar a palavra para muitos é difícil. E muitos hoje não tem coragem de falar de Jesus Cristo na vida do mundo. Muitos hoje não tem coragem de falar de Jesus Cristo a morte de paz. o que é que a gente tem representado em Jesus nas nossas vidas? Será que nós tem dado o testemunho de cristais para o geriativo dessa vida? Muitos que só falam de Jesus Cristo estão do lado do pastor. Muitos só falam de Jesus Cristo como estão na igreja, mas quando estão lá fora nem lembram de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai para nos salvar, vai para passar um povo perdido. Quantos tem se obtido a missão de São Paulo? Quando a gente está falando de Jesus Cristo, nós somos um homem de São Paulo para uma vida que às vezes queria saber o que fazer Jesus tirou. Jesus quer mudar a tua história e nós nos acompanhamos e nós ficamos sem nada dentro da cadeira. Mas vai e vem, vai e vem. E a vida continua a mesma pessoas morrendo no tráfico. Pessoas morrendo por causa de taxidão, que se declaram e esbarram. E para nós está tudo normal. A gente vai para o serviço, vem para o serviço, vai para a igreja, vem para a igreja. Só somos gritos como estamos aqui dentro. Mas como estamos lá fora, nem falamos de Jesus, nem lembramos de Jesus. E o que que quer sair da minha vida? A gente se igual a ponte do Paulo falou, a gente tem se não anunciar um evangelho de malhação. A gente tem se não falar de Jesus Cristo. Aqui o que Deus fez na sua vida, meu irmão, passa por ela. Esse aqui é o três, esse que te descontou com o atalai para que vai no céu e por que se arrependa do povo ao caminho. se você não não anunciar aquele sangue será comprado nas provas da igreja. Não vai encontrar aquele grande dia. Não vai acontecer o evangelho para que o imponente se arrepender para que ele venha voltar para o Cristo. Pensa usar o evangelho. Precisando não ter falado de Jesus Cristo. Falar que Jesus Cristo morou. Falar que Jesus Cristo vai montar a história dela. Jesus Cristo faz melhor ainda hoje. Hoje muitos não acreditam em Jesus Cristo. Hoje ele não faz. Quantos hoje não têm acreditado que Jesus não defina. Eu vejo muitas pessoas falando aquilo ali não tem gente mas não cada um Deus prega a palavra a alegria e eu creio Deus a vida. Não pará de uma justiça não pará de uma crescita como ter a milagre de Jesus Cristo. É o melhor que ele faz e faz hoje aqui. O filho não entende das drogas não a gente para vender em casa em fazenda não. Se Jesus não entrar o cara não é liberto não. Então vamos falar de Jesus aonde que nós passar na vida do 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 supermercado aonde você for representa Jesus Cristo a volta de Jesus Cristo como assim o resto como é que acontece a volta de Jesus Cristo anunciando o evangelho de Jesus Cristo aonde você passar em nome de Jesus Cristo vamos anunciar Jesus Cristo Deus me libertou foi da cocaína Deus me libertou foi de suicídio nem de suicidado foi de demônio em duas vezes não meu graça é todo cortado aqui a glória de Deus porque Deus nunca permitiu eu tirar minha própria vida quando eu fui preso o cara falou ainda bem que você foi preso eu não fui preso nada eu não queria morrer tocando tiro com a polícia mas Deus falou não você não vai morrer você vai viver porque eu preciso de você porque muitos tem se acovardado então vai anuncia o evangelho pessoas morrendo é isso que eu tenho que deixar para os irmãos vamos parar de ficar sentado de banco vamos parar de vir e vir e pessoas morrendo Deus me chamou teu pai e me faz a diferença para não conformar com esse mundo não conformar com esse mundo mas renovar a presença de Deus é isso que eu tenho que deixar para o irmão eu quero agradecer a presença também para a senhora que ela está apoiando o nosso projeto para a glória de Deus cada um a Fran a Gina ainda está aí com você para a glória de Deus e que Deus que nós viemos fazer um vídeo apresentar Jesus Cristo é como o senhor já falou eu vi muitos amigos morrendo fui velório e tem visto muita tarde já que aconteceu como faz o que Jesus quer que nós fazemos será que nós temos dado testemunho de cristão será que nós ter passado pessoas servindo Jesus nas nossas vidas o que nós tem feito para ou falar aí vai o cara de Deus ele fala de Deus sobre a hora falar de Deus entre a igreja não é fácil o cara ele vai falar de Deus é um cortinho de hora não tinha é isso que eu tenho deixar que o senhor reflita pessoas morrendo do lado da tua casa e você não faz nada eu não vou te exercer isso quando eu estava convertendo fiquei sabendo a notícia que mataram uma bíblia eu trabalhava com esse cara junto com esse cara não estava de tráfico de droga e eu fiquei sabendo matar o Rogério o policiano eu corri lá para ver o corpo dele na destruidora no chão cheguei lá só estava nas faixas o sangue aquele dia meu coração deu aquele dia eu falei para Deus que eu não vou ter mais uma alma para Jesus eu vou ter nas aulas eu vou ter alcançado eu vou ter alcançado para Jesus porque ele só eu sei quanto doeu a morte do meu amigo e não só tem como o mundo eu sei o meu filho dessa forma mas quando eu cheguei no chão eu não pude defender o corpo do meu amigo que nem no vela dele eu fui porque levarei para o outro estado aquilo tudo eu entendi de mim porque eu poderia ter pregado para ele eu não preguei para ele eu poderia ter falado para ele eu não falei porque eu estava no começo da caminhada e eu me envergonhei naquele dia eu falei para as pessoas nunca mais vão me envergonhar do teu evangelho eu vou pregar a palavra dos meus amigos eles vão só liberam e vão estar caminhando com ele não há nenhum nem dois homens que estão vivendo com Jesus e pregando que virou o passo aqui pregando para a honra e glória do Senhor sempre a nossa aqui para cá diga comigo Senhor Jesus nós abençoamos esse projeto que as almas venham a ser alcançadas mas a fecha os teus filhos de autoridade e de osadia guarda a vida deles guarda a saúde guarda a entrada e guarda a saída em nome de Jesus e nome de Jesus que Deus abençoe e nome de Jesus que Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe